Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. O faqueiro Laguna tem as peças ideais para suas refeições do dia a dia em família. Prático, completo e fácil de limpar. São 100 peças em aço inox com a garantia de qualidade que só a Tramontina traz para você. Peças altamente duráveis que mantêm as características originais, preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material, combinando com qualquer ambiente. Colheres com bojo em formato simétrico e bordas arredondadas, garfos com dentes pólidos na parte interna, com formato apropriado para a boca e bordas arredondadas para melhor conforto no uso e facas totalmente temperadas, que garantem maior durabilidade no fio de corte. Possuem um charmoso acabamento em brilho e detalhes no cabo, deixando sua mesa muito mais bonita. Esse maravilhoso produto traz o máximo de praticidade para suas refeições em família do café da manhã ao churrasco de domingo. É a Tramontina fazendo sempre o melhor para você e sua família. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Obrigado.